Não me peça calma não, não me peça calma não. Por quê? Fica pensando que o patijão de gás tá de 100. Daqui pro final do ano vai ser que se fez, não é culpa de Bolsonaro não. Aqui na Bahia é culpa de Rui Costa. Sabe por quê? Você não sabia, você também não sabia, tem que saber agora. Tem que ler. Tem que ler, tem que se informar pra não ficar maria pra com as outras. Leia, se informe. Tá me entendendo? Por quê? O patijão de gás tá de 100, mas o governo do estado passa a mão em 43 reais. Sabe quanto vai pro governo federal? Menos de 2 reais pro governo federal. Mas pro governo estadual, Rui Costa. Tá me entendendo? Aí vai 43. Ah, porque vai reverter em obra. Que obra? Você tá vendo o quê na Bahia? Você tá vendo o quê na segurança pública? Você tá vendo o quê? Pela de Santana despontando aí como a espécie de cidade mais violenta do mundo. Não é nem do país, nem da Bahia, do mundo. Você sabia disso? Não. Leia. Você tem que ler. Tem que ler. Tá me entendendo? É assim que acontece a coisa, mas todo mundo só bota o futebol em Bolsonaro.